Corro, véi. Não, véi. Depois eu mando pra você. Pô, o Freeboi vai ficar assim, mas eu vou fazer o que dele, véi. Qual é a tática? O que é que eu faço, o FAMO? Eu ia mandar pro Sub, véi. O FAMO, sai. Porra de FAMO. Aqui é Freeboizinho, ó. Bolão, o que é que eu faço aí? O Vas, o Vas, ele faz a dele lá, que ele sabe. Segue o pessoal aí no meio, o... Beleza. Dá o Dex aí, então. Nasce mic. Faz a linha com o pessoal que vai estar no meio aí. Nossa, Bruno. Eu sempre faço o mesmo rush aqui, eu vou tentar. Eu vou em direção a Alpha ali, ó. E fico no Red Glitch. Nós fomos, Tafs. Calma, cara. Agora se mata, Bruno. 23 segundos, véi. E nasce em mim. Agora se mata, Freeboi. Nossa, isso é feio, todo mundo. Freeboi, 10 minutos, a parada aí. Quê? 15, Bruné. 15 minutos, 10. Freeboi, anda, vai, vai. 10, eu joguei os caras da isqueira, eles botaram 15, eu achei que tava errado. Não, tá 10, é 10 minutos. Tá 10. Deixa eu pegar o mato lá. Eu sempre vou num container ali, ó. Tenta rushar alguém na ponte do lado do mato, lá embaixo. Bruno tá indo no barricadinho ali. Aqui do meu lado, aqui do lado do meu. Tenta rushar alguém e pescar aquele cara. Então, beleza. Brown Domination? É, é. Mas tá aqui do lado da ponte aqui. Mais um ao caro. Ó, os caras tá aqui comigo, não tem ninguém, viado. Acho que ele me viu, já. Tem um cara lá já, Bruno. Acho que ele já me viu. Tá atrás do segundo redglitch, lá no outro lado. Tem um cara no ônibus, viado. Tem um cara no ônibus. Tem um cara no ônibus. Tem um cara no ônibus. Tá lá, lá, lá. Ele me viu, eu acho. Eu acho que ele já me viu, ele tá olhando muito pra mim. Não, ele não viu não. Deixa eu dominar essa parte aí, Bruno, que eu acho que é mais fácil. Tá me rushando, tá me rushando, eu acho. Mas botei um ali. Botei um aí, no meio da ponte. Tem um cara no ônibus. Pegou em cima? Ixi, tem um cara que flanqueou aqui, nossa. Já me viram, já me viram. Ixi, tá de DMR. Pra mim é foda. Ele tá ralfadaço, ele. E aqui eu tô fudido agora. Ô, segurei, segurei, eu vou chato. Tem lá em cima no mato, né? É, eu tentei pegar ele, mas tá de DMR. Não dá pra eu de arrecar daqui. Nasce de mim aqui, vaga. Eu já me vi, cara. Tô marcando aqui, véi. Pego em cima. Boa. Tem o DMR ainda aí, Bruno. É, tá pertinho de você. Peguei, peguei. Boa. Boa, boa. Dois invas, em cima da ponte. Peguei em cima da ponte. Boa, boa, boa. Tem outro lá no canto, lá na praia, praia, praia. O A6X tá lá na praia. Tem outro em cima da ponte. Dois em cima da ponte. Pulou, peguei. Tem mais um. Outra, deve spawn uns dois. Deram um spawn. Esse daqui é o anete lá. Não matei ninguém. Pulou, pulou. Peguei. Boa, fauna. Tem mais um em cima da ponte. Bem meado ali. Só vou tentar pegar ele. Ah não, o Bruno não tá aí. Tenta, Bruno. Tenta pegar o... Lá na esquina. Peguei, peguei, peguei. Boa, boa. Três vivos. Não, a gente tá demorando, porque... Tateu em cima da ponte. Peguei. Não rusha tanto, hein. Beleza. Não vou tentar te marcar, velho. Carmi, vá. Carmi. Então, morre. Avança, 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 Bruno. Ó, tem um ali já, tem um escadão. Tem um escadão. Avança, Bruno, no TFC. Tenta avançar aí. Vai que eu tô dando suporte aqui de longe. Ah, tem um atrás aqui, ó. Tem. Vai pegar a costa, peraí. Cuidado. Freeboid. Puxei direto, então, meio costa. Cada um peguei. Do outro lado. Peguei. Ah, tem escadão já nas minhas costas. Tem. Fica lá em cima, velho. Essa aí tem um hit nele. Botado. Coisa aqui, dois aqui. Nossa, a gente marca vermelho nele. A gente marca vermelho, velho. Tem dois aqui atrás. Ah, tem dois costas, peraí. Eu rodei, rodei, Freeboid. Eu vivi, mas rodei. O meu hit não conta de longe. A gente deu mole. Tem base. Vocês demoraram demais avançar, entendeu? Boa, Bruno. É, eu acho que aí também que demorou, velho. Mas de boa, mas de boa. Não tá... Tem escada mal, cara. Tem escada mal. Não tenho muito prejuízo. Só tem um em cima. Em cima da ponte. Me matou. Caralho, viado. Ah, foi mal, velho. Não, de boa. Ah, morri ponte, cara. Recua, recua. Recua, recua, recua. Tá na ponte. Tô aqui, velho. Ah, meu Deus. Tá avançando o Alpha. Ah, não, não. Segura o Tephs. Eu tô tentando. Morreu. Ah, pulou na minha frente aqui, velho. Outro desceu. Tá embaixo da ponte. Ah, mano. Pulou aí. Ah, meu Deus. Covaz, covaz. Covaz, covaz. Covaz não, covaz. Cara, tá 10-1, mano. Sério? Deixa 10-1. Nossa, rápido. Nossa, rápido. Baixo tem, cara. Urra, meu jogo tá... Não, cara, não conta a hitmark, velho. Ônibus tem. Muito viado o mid-hardt. Pra lá, pra lá. Peguei, peguei, peguei o bombe. Mas tem outro vivo, tem outro vivo. Eu tô junto da bomba aqui, velho. Eu tô marcando o cara do bombe. Sim, 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 sim. Bombe e bomba é a mesma coisa. Atrás do bombe. Peraí que esse pé era bomba ainda não. Ó, ele se fez uma ponte. Ah, mano, esse pé aí dá um kick kill, velho. Nossa, são três ali no caminhão. São três caminhão. Peguei. Morre em costas, eles estão no mato lá. Lá perto do prédio, matão. Peguei dois aqui embaixo. Baritinho aí, ó. Ah, tem um terceiro ali embaixo, velho. Como é o nome dessa porra aí do meio, do Levolution? O nego tá mandando um poke pra mim, velho. Mano. Jogo bucado, velho. Tem um cara aí, velho. Cuidado. Tem um cara aí, fama. Um cara trincheira. Não, trincheira, boa. Mano. Essa é a cidade. Finalmente, matou. Não, joguei... Eu que joguei incendiário. Sai daí, free boy. Sai. Sai daí. Sai do bomb. Três vivos. Peguei um deles. Tão matão lá em cima, matão. Dois vivos. Matão, matão, matão. Só a Z. Tão matão. Tão lá em cima. Tão lá em cima. Mato, mato. Tão DMR, velho. Tô defusando, tô defusando, tô defusando, defusando, defusando. Ah, velho. Faltava um. Uma linha. O cara tava tirando a meia hora lá do mato, velho. Tava defusando, velho. Tô de DMR, velho. Meu Deus, velho. Eu fui primeiro a morrer pra que é do mato e fiquei me falando, velho. Depois vocês morreram tudo atrás. Velho, não dá pra trocar tiro sozinho, fama. Não adianta dar rage, velho. Não, mas eu avisei o cacete. Sim, mas não dava pra trocar tiro. A gente ouviu. O cara tá lá em cima, velho. Calma, mano. Eu tentei porque tinha smoke, mas aí um acertou hit. Olha, esse é o marcado avançado aqui, ó. Aqui, Charlie. Charlie tem. Eu escutei de gritando. Segura, vaso. Charlie... Ah, oito de vida, oito de vida. Eu espotei embaixo. Meu Deus, a Z. Peguei do... Tem o Charlie. Tá roxando a costa de vocês aí, ó. Peguei a bomba. Tem um bomb, tem um bomb. Tem um bomb bravo. Tem um... Dois, 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 dois. Vai embora com a minha costa. É só em dois aqui, velho. Peguei um. Muito miado, cara. Dois hit vermelhos nele. Vai bravo, vamos. Olha, ele vai querer flanquear. Dei supression nele. Dei supression, eu espotei. Segura que eu vou enxergar. Eu favo, tem cara nas costas, tá ligado? Peguei a costa. Ah, matei um, tem mais um. Mais um. Dois hit. Ah, tinha muito, velho. Tinha muito aqui. Matei um, tentei reviver, não deu. Nasce... Nasce vaso. Eu deixo os caras passar, não. Vai um pro... Vai que eu pego a água, eu pego a água. Bomba, eu espotei bomba. É da DMF. Nossa, dei spawn com o vaso morto. Porra, como você morreu, tá? O the fuck? Dei spawn em você e morri. Relaxa. O cara tá no escadão pelo tiro aí. Tem cara que mirando você, velho. Ah, morri, velho. Atalho do busão. Pelos hits que eu vi, o cara tá lá no escadão, velho. É o AZ, é o AZ. É o AZ de Ace, cara. Tá lá na equipadinha, velho. Eu falei, velho. Esse cara com a Ace na mão dele é Deus, velho. Ó, o cara tá em cima da ponte, fã. Peguei. Boa, se morrer, se eu revir. Esse cara de escadão é com você, Freeboy. Com DMR aí. Tô sem magna, velho. Tô dia 18. Ó, eles são ali em Alpha já. Eles serão Alpha. Ataca a sacola aí. Coloca no caminho de rato, eu acho. Taca mais um. Acho que tem o caminho de rato. Tem um bravo. Avança não. Tem um atrás da Alpha aí. Tem um atrás do... É. Ó, espotei um aqui, ó. Triste que é um caiu trincheira ali. Um caiu trincheira. Marque trincheira é o cara da bomba, ó. Caralho. O que eu espotando não pega, velho. A gente marque. Atrás, atrás. Meu Deus, velho. Quem tá em cima, velho? Tô sem visão. Atrás de onde, velho? É, não vi onde eu falo o mundo. É, eu tô aqui atrás. Tá em cima da ponte. Em cima da ponte. Em cima da ponte, velho. Não vi. Eu fiquei procurando embaixo e não vi o cara. Peguei. Peguei o DMR. Boa. Puto quase me mata, velho. Peguei costa. Peguei bomba, peguei bomba. Vou plantar, vou plantar, vou plantar. Peraí. Hoje eu matava você. Protegei, protegei. Tem um ponte. Tem um ponte aí. Vamos plantando. Vai, vai. Ah, mano. Nossa, tá ralfado demais ele, velho. Eu tô em cima de onde vindo, velho. Tá onde, pão? Aonde? Ponte. Tá tendo 30 de vida. Tá, deu uns hits nele. Ô, Bruno, espota pra mim que assim que você espota eu não. Eu não ponte ainda. Peguei, peguei, peguei. Só espota. Foi o AZ, foi o AZ. Ó, a gente tem um aqui. Espotei, espotei. Ah, beleza. Eu tava sem bala. Matei ainda. Beleza. Deitou, deitou. Deitou. Mataram ali. Boa, Bruno. Matei, matei. Boa. Nossa, achei que eu fubei. Escadão. Continua, continua, continua. Mais um, mais um, mais um. Continua, continua. Joguei um incendiário aí no Alpha Domination. Joguei um incendiário no Alpha Domination. Dois escadão. Não pegou nenhum. Ah, eu vi, tá ali, ó. Reproduziu ali, velho. Calma, eu tô aqui. Se pular, se pular, roda. Ixi, já me viu aqui. Jogou nade, velho. Peguei. Cadê o Miado aí? Peguei o AZ, peguei o AZ. Tem ponte também, tem ponte. Peguei, 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 peguei. Ó, espotado aí. Cadê esse puta? Cara aqui dentro, cara aqui dentro. Não vai dar tempo não, GG. Dá um segundo, já era. Empatou. Pariu, velho. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Eu ia falar famo. Falei vamo, velho. Que é isso. Os carinha aí, parece que eles estão dando a sombra, velho. Ninguém vem se passando, velho. Tão tanto de vez, eles vêm por trás, velho. Ele tava em cima da ponte. E o problema é que eu fui por baixo. Quando você morreu, eu fui por baixo, procurei o cara, não vi. Se eu trocar de mapa, eu morrer de sair da internet, velho. Eu vi o spot do cara onde eu tava. Sem de ping, mano. Puta que pariu, velho. Caiu pra 40 agora. Conta um tiro, velho. Ó o Bruno. Cara, não tá contando o que eu tô pedindo. Que raiva, velho. Fala na 2, soltei. Fala na mais um. Porra, se falou 3, velho. Se mata, se mata, se mata. Nasce mais um com o Bruno aí. Nasce. Nasce com quem? Nasce com quem? Eu vejo a vó nascer em mim, ó. Tem que dar falta. Suicide. Merda. Pronto, já dei. Peraí, peraí. Olha aí, 50 de pinho, mano. Puta de pariu. Não dá suicide aí, Bruno. Não dá suicide, velho. Quem? Ô Bruno. Ô Bruno. Já vi o meu. Peraí. É que tem que ser você primeiro e depois eu, entendeu? Aí vai nascendo o tá. Cara, tô anselando demais, já pinga. Eu tá com 30 agora. Vai, nasce no... No Teps. Puta que pariu, viu? Vocês estão indo só pra trás, viado. É, porra. Tá dando merda isso aí. Nossa, Bruno nasceu em cima da parada. Eu não vou... Eu não vou negócio não, viado. Oi, 50 agora. Eu tava com 30. 5 segundos atrás. Que raia, hein? Vamos, vamos. Reparei da rede. Ô viado, você machuca, velho. Você viu o que Revolts falou? Ô, vamos. Vai em 40. Beleza. Para de reclamar do que o time não tá fazendo e vai lá e faz, pô. Beleza. É, gostei dessa frase. Muito boa. É? Ué. Você vai escadão, Friboi? Marca aí. Não, não. Eu vou na frente da reunião lá. Caralho, eu já rushei no meio aqui. Eu devia ter ido de sniper aqui agora, velho. Ó, spotei praia. Eu sumo o que, hein? Spotei dois praia. Eu vou tentar subir. Agora, como? Eu tô indo, tô indo, tô indo. Peguei um, subindo pra ponte. Ó, eu subi o ponte, subi o ponte. Peguei um, subi. Peguei da ponte, peguei. Ó, tem um lá no matinho. Tem um matinho lá. Porra, esqueci de trocar pra Magna. Se do mato ia rodar aqui agora. Acertei uma bala nele, hein? Rusha, rusha nele, rusha nele. É dois Ivo. É pegar a bomba e ir pra cima, não? Pega a bomba, pega a bomba alguém. Eu tô perto dela aqui, ó. Diga pra onde eu vou aqui, ó. Pronto, alfa. Sai no ar, tem um cara. Peraí, vou com você, eu tremo. Peraí, vou desmocar, Tepes. Pronto, desmoca aí que eu tô paradão. Calma aí, calma aí, calma aí. O cara tá trincheira. Tem dois caras na sua frente, Tepes. Uma atrás do ônibus. Ô, Vaz, sobe aí, sobe aí. Vamos viver. Uma atrás do ônibus. Morreu? Peguei o outro. Planta, 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 planta. Tem um queimando aqui, tem um queimando. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei do ônibus, tem um em cima, tem um em cima. Eles vão spawnar no mato. Tira a cara, tira a cara. Ó, tem um já indo pra bomba, pra MCON. Um de sniper, cara, lá. Mais um mato, mais um mato. Mais um mato. Mano, esse cara não morre. Ele é imortal, velho. Levanta, Freeboot. Hitmark vermelho e hitmark branco, vai. Cara, ele tá de sniper, ele tá muito piado. Mano, esse cara não morre, velho. Para a fama. Tá que pode, viu, mano? Ali, ó. Peguei um, peguei dois, peguei dois, peguei dois. É nosso, é nosso. Vamos. Meu Deus. Só ele, só ele, só o Z. Nossa, um caralho que é nosso. Se eu não mato ali, velho, ele tava defusando já. Recua, recua pra ponte, recua pra ponte. Ó, Freeboot. Recua pra ponte. Recua pra ponte, recua pra ponte. Recua pra ponte, velho. Não dá pra fazer PC com um sóbio. Eu tenho aqui um conto de dança aqui no mato aqui, velho. Vou pegar. Aí morre todo mundo. Se você tá aí na frente sozinho, velho. Ó, tem um vindo pelo fundo. Tem um vindo pelo fundo. Segura o cara, boss. Cara, muito miado, velho. Ah, vou pegar a costa. Ah, mano, muito miado, cara. Um de vida, velho. Carmei, só um minuto. Só um minuto, só um minuto. Peguei um aqui. Caralho, que ódio, velho. Peguei dois aqui. Peguei, peguei lá embaixo. Você tava um vivo, hein. Embaixo da ponte aqui. Ai. Peraí. Peguei, peguei, Frior. Peguei. Pega a bomba. Só o Hadid. Tá perto do meu corpo. Só o Hadid. Do meu corpo. É, tô jogando pacote no chão. Hadid, do meu corpo. Peraí, só. Nossa, a gente. Tá aqui, tá aqui. Trincheira, trincheira. Peguei esse diário, peguei esse diário. Peguei. Boa. Vamos bravo? Vai, vai. Smoke, smoke. Não dá pra matar bravo sem smoke. Ah, velho. Um segundo eu plantava. Tem muito bravo. Tem muito bravo. Peguei dois aqui, peguei dois. 4x2, 4x2. Aqui, aqui, aqui. Ajuda aqui, cacete. Pegaram a bomba. Peguei um, tem mais um. Nossa, peguei dois, peguei dois. Cadê a bomba? Porque eu tava lá no flanco. Cadê a bomba? Cadê a bomba? Cadê a bomba? Volta lá. Tem cara dela. Isso aqui, eu achei, hein. Eu tô ouvindo o bip da bomba, velho. Pegou a bomba? Caralho. Não, sim. Segura os caras aí, fã. Segura os caras aí. São dois bases. É um Shani Me, tá um Shani Me. Peguei, peguei um. Eu tava sozinho, velho. Meu Deus. Calma. Ah, um de vida, mano. Errado, um de vida. Tem um cara aqui, velho. Segura essa Charlie. Peguei. Boa, garoto. Pega o cara aqui. O cara vai vim da bravo. Segura, segura o cara. Valei, ó. Eu vim do Charlie. Ali, ali, ó. Meu Deus. Boa, 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 boa. Meu Deus. Acabou a munição. Tira a cara, velho. Calma, Fambon. Não deu, velho. Vocês estavam em três ali, velho. Vocês estavam em três ali, velho. Ah, meu Deus. Não deu. A gente não matou porque não quis, não, porra. Parece que... Tinha cara frente e trás, velho. Tinha cara frente e trás. Foi, porra. Mas se base. Da bravo e da Charlie, mano. Não, mas deu mole. Deu muito mole. É, tava todo mundo marcando o cara da Charlie, velho. O Fambon tava... Não, empréstiação, porra, velho. Em cima da ponte. Embaixo da ponte. Ô, porcita. Não, não revive assim, não, galera. Quando eu tenho... Granada, granada, Fambon. Vai. Valeu. Não, alguém tem que marcar ele lá. Eles tão indo na outra. Ali pra mim, velho. Ó. Não dá as costas a todo mundo. Quem, mano? Quem, mano? Segurei, segurei. Vai, você vai morrer. Ó, escadão. Escadão tem um, velho. Ah, meu Deus. Vamos apontar a Alfa. Vem, 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 vem. Com o Bruno aqui, ó. É do jeito que você reclama. Porra, velho. Que vacilo. Porra, velho. Eu tô falando pra melhorar, né? Pra piorar, não, velho. Não, é do jeito que você reclama, Fambon. É rede isso aí, porra. Não é rede, velho. Tô falando, velho. Beleza. A gente tem que aprender como você avisa as coisas. Botei um aqui. Tá queimando. Ele vai queimar. Vou arcar lá em cima do escadão, Friboi. Tá muito longe, velho. Tá ral fadaço esse aí no glitch. Ele tá ali no glitch, né? Mas não consegui pegar, não, velho. Me pulou. Ah, peguei um, mas o outro tá vivo. Peguei o Azei, mas tem outro no glitch, velho. Eu tô com 32 de vida. Mas dá pra fazer muita coisa aí, não. É, não dá. Peguei lá no escadão? Tem um no meu corpo ali, ó. Na caveira, ó lá, espotada. Nascei com o Bruno aí pra tentar segurar, ó lá. Peguei um, mas tem outro. Tem outro, tem outro. Tem outro lá, tá espotada. Tá trincheira, tá trincheira. Vou pular aqui. Tem um hit, tem um hit mesmo. Não, peguei. Vou dar trincheira. Tem outro lá no escadão, ó. Peguei um escadão. Pegou o Alpha. Tem um ângulo aqui, velho. Tem um ângulo não. Tem um ângulo não. Dois Alpha Domination. Peguei um, tem outro. Ruxa, rusha. Alguém marca aí. Olha, já estão aqui. Vai ter cara brava. Tem mais aquele. Marca esses caras do escadão aí, por favor. Outro, tem outro. Tem mais, tem mais. Tem mais. Tô muito morto, velho. Fica atrás do ônibus aí. Não dá cara não. Morrei, morrei. Peguei, peguei. Tem mais, tem mais aí. Caralho, fiquei entalado no seu corpo, velho. Tira a cara daí. Tira a cara, bomba. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás, atrás. Porra, sai da minha frente, caralho. Ele no ônibus, no ônibus. Porra, rodei. Ah, vi o cara no meio da rua, não podia atirar. Quem foi que tava de... Em Betelau na minha frente aqui, velho. Era eu, eu tava consigo de vida, tá? Você tava me esconder também. Era pra eu te matar então, seu puto. Nossa, se matasse aí ia dar spawn. Espanou comigo aqui, espanou comigo, espanou no meio, espanou no meio, por favor. Não é comigo, não. Já tá na bomba, já tá no B. Ó, acho que eu pego ele. Peguei, peguei, peguei bomba. Olha, atirei. Mais um aqui, ó. Na minha, no meu corpo, no meu corpo. Ah, não registrou nada, velho. Ah, meu Deus, velho. Tem um cara de renda brava aí, ó. O engraçado, velho, que é de frente, velho. Tem um cara aí, tá trincheira. Tem bala, peraí. As cordas. Tem pé de vida. Nossa. Tá tudo aqui, velho. Vamos tomar um wipe aí. Só o Bruno vivo. Bruno, corre pra gente poder. Eles vão te ar, eles vão te ar, eles vão te ar, com certeza. Plantando já. Eu tô guardando, vocês vão te ar. Para o Bruno lá. Eu tentei, mas fiquei meia hora só tentando. Ó, se eu tenho lá... Tem que defusar, velho. Tem dois aqui, velho. Ah, tem coxinha. Ah, não. Estão marcando bem aí, velho. Ele tá aí dentro. Você recou, a flag. Tem dois aqui, ó. Me viu. Pega, 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 pega. Tem um fora, tem um marcando a bomba aí agora. Tem dois a bravo. Olha lá, velho. É isso que tu faz, velho. Fica atrás de glitch, velho. Claro. Tem que aprender e fazer a mesma coisa. Tamo todo despotado aqui, já. Aqui, ó. Tem um cara aqui atrás. Peguei um aqui. Peguei um Z. Tá aqui atrás ainda. Tá aqui atrás ainda. Ah, já era. Ah, beleza. Avisei, velho. Meu Deus, velho. É isso, hein, galera. Meu Deus, velho. Vai reiniciar logo, Vaz. Que ridículo isso aqui, peraí. Vamos, Vaz. Vai reiniciar o PC dele. Demora. Demora. Ah...